Ele morreu em meu lugar Ele sofreu a minha dor Ele levou a minha cruz No lugar de Barrabás morreu Jesus Grande perdão me libertou Como um cordeiro se entregou Em minhas trevas veio a luz No lugar de Barrabás morreu Jesus O inocente morreu Pelo culpado o justo salvou O condenado Jesus sobre a cruz Foi humilhado por seu amor Sou livre, sabe o que é padecer Foi desprezado o filho de Deus Subiu ao Calvário, sou fruto do seu Penoso trabalho por seu amor Sou livre, inocente e morreu Pelo culpado o justo salvou O condenado Jesus sobre a cruz Foi humilhado por seu amor Foi humilhado por seu amor Sou livre, sabe o que é padecer Foi desprezado o filho de Deus Subiu ao Calvário, sou fruto do seu Tenoso trabalho por seu amor Tenoso trabalho por seu amor Sou livre, inocente e morreu Salvou seu povo não salvando a si mesmo Preço de sangue foi o que ele pagou Rasgou Rasgou a dívida e cravou na cruz Jesus me justificou Salvou seu povo não salvando a si mesmo Preço de sangue foi o que ele pagou Rasgou a dívida e cravou na cruz Jesus me justificou Inocente morreu Pelo culpado o justo salvou O condenado Jesus sobre a cruz Foi humilhado por seu amor Sou livre, sabe o que é padecer Foi desprezado o filho de Deus Subiu ao Calvário, sou fruto do seu Tenoso trabalho por seu amor Sou livre, 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 por seu amor